No livro de Jó, capítulo 7, versículo 3, está escrito Mês após mês, só tenho tido desilusões, e as minhas noites têm sido cheias de aflição. Então, nós vamos agora nos preparar para a oração da manhã, e a nossa oração da manhã especial será para Deus te livrar de todo o mal. Mas antes, eu gostaria de mandar o meu bom dia para você, que todas as manhãs tem orado comigo aqui, que Deus abençoe você, e também para você que está inscrito aqui no nosso canal e faz parte dele. Saiba que todos os dias eu oro também por você. E eu queria, antes da oração, até convidar você, que não é um inscrito, a clicar no botão abaixo do vídeo aqui, inscrever-se. Você vai se juntar a milhares de pessoas que têm recebido as bênçãos, através das orações que colocamos aqui no nosso canal. É verdadeiramente uma grande bênção. Então, clique agora, antes da oração, no botão inscrever-se, e se inscreva em nosso canal. Vamos agora falar com Deus? Vamos pedir, então, que Deus venha te livrar de todo o mal. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, é no nome de Jesus Cristo que agora nós nos colocamos diante da tua presença, para a nossa oração da manhã especial. E eu peço que o Senhor venha abençoar essa pessoa, que está se preparando para sair para mais um dia de luta, para o seu trabalho, para a loja, para o comércio, para a empresa, para dirigir o seu caminhão, seu veículo, para ir para o campo. Enfim, meu Deus, essa pessoa que tem os seus afazeres para o dia de hoje, que o Senhor venha fazer com que tudo corra bem nesse dia, que aonde essa pessoa colocar as mãos, que ali o Senhor venha abençoar, que aonde essa pessoa for, o Senhor venha estar com ela, meu Pai, dirigindo a vida dela, dirigindo os passos, abençoando, e que ela possa tomar as decisões corretas, as decisões que irão abençoar a vida dela, meu Pai. Meu Deus, na tua palavra, o Senhor sempre guiou aqueles que te buscaram. O Senhor sempre dirigia a vida deles. Inclusive, o Senhor mesmo disse, Senhor Jesus, que o Senhor é o caminho. Quer dizer, quando nós buscamos o Senhor, não há erro. Não vai haver problemas, porque o Senhor é o caminho, é o caminho certo. É o caminho que nos leva ao Pai, que nos leva à vida, que nos leva à vitória. Então, meu Deus, que nessa manhã, o Senhor abençoe e o Senhor ajude. Que o Senhor tire a tristeza, o desânimo. Que o Senhor tire a angústia, o sofrimento. Que o Senhor tire, meu Pai, o mal que tem afligido essa pessoa. E que o Senhor possa, meu Deus, encher a vida dela de alegria, de paz, de bênçãos e de vitórias. Porque assim, o nome do Senhor será glorificado. Traga paz também para dentro de casa. Porque muitos saem pela manhã e quando chegam em casa, à noite, à tarde, é aquele tormento, aquela discussão, é aquele desentendimento. Então, que o Senhor traga paz para dentro da casa dessa pessoa. Aqui estão, meu Deus, os pedidos de oração. Que cada pessoa que deixe o seu pedido, ela seja visitada nessa manhã e tenha a resposta do Senhor. Aqui está diante de mim o livro dos sustentadores da obra de Deus. Meu Deus, que o Senhor visite cada sustentador que tem nos ajudado. Que tem, meu Deus, compartilhado diariamente as orações aqui do canal. E eu oro em especial nessa manhã, por essa pessoa que no dia de hoje, está fazendo aniversário, está completando mais um ano de vida. Que ela seja muito abençoada, que ela possa ter muitos e muitos anos de vida, de bênçãos e de vitória. Essa é a nossa oração da manhã especial. E terminamos ela orando juntos, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E você que crê, diga, graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho a certeza de que Deus já está abençoando o nosso dia. Se você não é um inscrito, uma inscrita no canal, aproveite agora para se inscrever. Você precisa de orações. É através de orações que Deus vai abençoar a sua vida. Então clica no botão aqui abaixo do vídeo. Inscrever-se. Assim você vai receber as orações. Acione também o sininho. Para ser notificado quando estivermos aqui orando. Acione o sininho. Todas as notificações. E querendo mostrar a sua gratidão. Você dá o seu like. Clicando na mãozinha aqui embaixo. No gostei. E algo muito importante. Algo que Deus espera de todos nós. Compartilhe essa oração agora. Você participa de grupos. Grupos de WhatsApp, Telegram. Compartilhe essa oração lá nos grupos. Aqui embaixo do vídeo. Tem aqui um botãozinho escrito compartilhar. Clica nele agora. Compartilhe com o pessoal do WhatsApp. Com o pessoal do Instagram. Ali do Telegram. Pode colocar lá na sua página do Facebook. Compartilhe. Jesus disse. Mais bem-aventurado é aquele que dá. Do que aquele que recebe. Eu vou ficando por aqui. Amanhã. Eu estarei de volta. No mesmo horário. Com a nossa oração. Da manhã. Especial. Fica com Deus. E aí O Ethereum.